Eu tinha 100% certeza com Deus que ele ia passar aqui hoje. É mesmo? Eu falei pro pessoal, se quiser montar a base aqui, ele ia passar aqui. Falei pra ele, pode chamar o pessoal. Então, aí você mandou pra quem? Hein? Aí você mandou mensagem pro político? Não, aí eu não. Minha esposa tava aqui, ela é muito mesosa. Ela é a minha do caseiro. Vamos levar a esposa na Edilândia. Aí levei, deixei lá. Aí, o rap... Não vamos ficar junto. Porque fica fácil dele dominar nós. Você fica lá, eu fico cá. Qualquer barulho, eu tinha telefone aqui, você tem lá. Aí eu tranquei o relógio também. Aí o barulho já ligou? Não, aí eu gritei pra ele. Falei assim, ó, vira, liga pra polícia que o cara tá aqui. Aí ele falou, então eu vou entrar. Fora que ele veio pra entrar. Entendi. E ela ligou? Aí o rapaz lá ligou. Aí for que ele veio e atirou. O nome daquele rapaz que ele me atendeu? Sério? Sério? Sério, meu compunhado. Pois é, eu falei com ele no telefone. É, meu compunhado. Com ele. Aí na hora que tu atirou, ele já correu fugindo ou ele não ficou pra ele? Não, ele voltou. Mas eu acho que acertei porque ele gemeu. Descarraçado, você me atirou. Aí falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Pá, pá, pá. O garoto acho que sai pra trás. É. Aí eu puf, desligou. Foi, eu falei. Aí eu puf, desligou a relógio. Aí eu sei, você quer entrar pra trás. Cartucho que é que você usou? Não, eu não entendo muito isso não, isso aqui, ó. Nem mão de fogo. Aí na hora que tu deu o pipoca, ele correu? Correu. Pra cá? Pra cá. Não, eu não entendo muito. Obrigado.